TV Detona Alô pessoal do Youtube Quero mandar um recado Para os pastores E cantores É, vocês mesmos que fazem Da obra de Deus Uma forma de enriquecer Vocês cobram Para levar a palavra seja cantada Ou pregada Vocês cobram Para pregar, realizar congressos Seminários, conferências E outras coisas mais Quero que vocês me mostrem Em qual livro, capítulo Ou versículo está escrito Que os apóstolos receberam Alguma coisa Para prestar Trabalho Prestar serviço Ao Evangelho Em Mateus 10 está escrito assim E chamando seus doze discípulos Jesus Jesus Os enviou E lhes ordenou Dizendo Não ireis pelo caminho Dos gentios E nem entrareis Em cidades De samaritanos Mas ir diante As ovelhas Perdidas Da casa de Israel E indo Pregar Dizendo É chegado O reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios E de graça Recebeste De graça Dai De graça Recebei E de graça Dai E aí O que é que vocês me dizem? Vocês que cobram Para tudo Dentro das suas igrejas É triste saber Que as pessoas Estão fugindo do evangelho Como o diabo foge da cruz Como diz o velho ditado Por causa de vocês As pessoas Procuram Se chegar ao evangelho Para buscar um alívio Imediato Para sua alma Elas recebem Tantos fardos Que vocês Não querem mexer Nem com o dedinho E aí A pessoa Já vai tão cansada Tão perturbada Que não aguenta E fogem Do evangelho Tudo isso Por causa de vocês Porque não é justo Você que diz Que tem o dom De pregar O dom de cantar Cobrar Por este dom Você tem que entender Uma coisa O dom não é Não é teu O dom É de Deus E foi lhe dado De graça Deus não cobrou nada E não cobrou também Pela morte Do filho dele Para te salvar Para te curar E te libertar E o nosso tesouro Tem que ser junto Preparado Lá no céu Vocês parecem Cães gulosos Não se saciam Querem sempre mais Se a igreja Arrecada Um milhão Vocês querem Cinco milhões E aí Compram fazendas Compram aviões Compram iates Fazem fortunas Para filhos Para mulheres Para netos Isso é vergonhoso O que está acontecendo Na obra de Deus Se vai pregar Num congresso Cobra Se vai cantar Num congresso Cobra Cantei em vários congressos Quero que alguém Me diga Ou comente Neste vídeo Se algum dia Cobrei um tostão Para cantar Nem para pregar Mas vocês não Eu tenho o dom Da cura E quanto é Que você cobra Dois mil Três mil É E o dom é seu Quem te deu Quem te autorizou Você cobrar Pelo dom Que foi te dado É triste É vergonhoso O que está acontecendo Dentro do evangelho Nas igrejas Fui pastor De uma tal igreja Em que os pastores Hoje Tem carteiras Assinadas Para pregar o evangelho Carteiras assinadas Os apóstolos Morreram Pelo evangelho Pedro Morreu Crucificado De cabeça Para baixo Porque não aceitou A afronta Que queriam fazer Com ele Igual a Jesus Ele disse Não Não sou digno De morrer Igual a morte Do meu senhor E crucificado De cabeça Para baixo Paulo Viveu na prisão Até o dia Em que morreu João Do apocalipse O apóstolo João Morreu exilado Em uma ilha No meio De tantos Escravos E tantos Condenados Pelo rei Da época Mas nunca Cobrou Tostão Pelo contrário Se deu também De graça Pelo evangelho Mas vocês não Usam a palavra De Deus Deus cura Através da palavra Dele Não é através Da sua palavra Porque toda obra É feita por Deus Apenas Ele usa você E você Através dessa cura Dessa libertação Você faz Um estardalhaço Vocês Fazem Uma propaganda Uma publicidade Tão grande E que vocês Possam Tirar mais e mais Dinheiro Dessas pessoas Só quero dizer Uma coisa Para vocês Tudo isso Vai ser cobrado Se bem que vocês Não estão nem aí Vocês não estão nem aí Que eu acho Que vocês Já fazem O tesouro Já juntam O tesouro De vocês Aqui na terra Porque Acho que vocês Têm certeza Que não irão Para o céu Porque se vocês Tivessem a certeza Da salvação Do arrebatamento Vocês não praticavam O que vocês Praticam Ok? Esse é o recado Que eu tenho Para todos vocês E não estou falando De mim não Tudo isso Que eu estou falando Está escrito Em Mateus 10 Do 1 Ao 16 Vê se você Toma vergonha Na cara E observa A palavra Pelo um todo E não apenas A palavrinha Que diz assim O trabalhador É digno Do seu salário Do seu alimento Só que você Não entende Que o salário É a vida eterna Assim Como o salário Do pecado É a morte Então acordem Enquanto há tempo Porque Vai ser cobrado De vocês Vai ser cobrado E na hora Do julgamento Deus Não volta Atrás Banalhas E um abraço Aliás O Senhor não merece Nem meu abraço Mas por amor A Cristo Eu deixo O meu abraço Para vocês Eu deixo Eu deixo Legenda por Sônia Ruberti